E fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais uma série de vamos jogar Europa Universalis 4 E galera, desta vez nós vamos jogar aí, pelo menos até o lançamento da DLC que se chama Mandate of Heaven E essa DLC vai sair aí dia 6, então a gente vai fazer um pouquinho mostrando aí o conteúdo novo e tudo mais E se vocês tiverem interesse a gente vai continuando aí, vendo alguns objetivos pra completar durante a série Até porque, né, teria que esperar pra sair pra gente ver quais seriam os achievements possíveis e tudo mais Mas de qualquer forma, garantido aí até o dia 6, beleza? Então, se vocês gostam da série, lembrem-se aí de acompanhar, de chamar o tio, a tia, o gato, todo mundo pra ver Pra gente ter aí um incentivo pra continuar Galera, esse DLC ele expandiu muito a questão da Ásia, né, principalmente aí o Japão e Ming, né, a China São muito citados Mas uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, que além do mapa japonês ter sido expandido Agora existem mais clãs, mais regiões e tudo mais Tem um certo detalhe aí que é muito legal, né Se vocês verem aqui as ideias, né, as tradições, elas vão mudando bastante Mas assim, de clã pra clã já muda tudo E além disso, também tem uma explicação pra cada uma dessas tradições de cada um desses clãs Falando da história do clã, por que que tem isso História do clã, por que que tem isso, certo? Então eles colocaram muito, muito esforço aqui pra colocar essas ideias, tradições em cada um desses clãs Lógico, né, são todos meio balanceados Por exemplo, esse aqui que dá mais 10% de moral Não, peraí, esse aqui é main power, né? Vamos procurar alguém que dá moral Cai, cai da moral, 10% Se pegar aqui Shimazu, também 10% Então os bônus aí são balanceados entre eles, né O mesmo nível, mais ou menos, de ideias pra todos os clãs Mas... são todos diferentes, né São combinações diferentes pra cada um deles Galera, eu acho que eu vou começar com o Shimazu clã, né, de Satsuma Porque... olha aqui, eles começam com 10% de moral O que é muito bom Na verdade, começa com 10% de combate de infantaria O que é muito, muito bom A tradição também vai diminuir mais devagar Quando completar tudo, ganha mais 10% de imposto Não é ruim, né Quer dizer, é bom, é bom Todo imposto, assim, ajuda bastante Mas além de 10% de Infantry Combatability Eles vão ter também mais 10% de dano do... De moral, dano não, né De moral no geral Main power vai recuperar mais rápido Produção, meh 5% de disciplina pra somar com tudo isso, né Já teve um 1, 2, 3, 4 bônus militares Aí, mais 10% de Land Fire Então 5 bônus militares E ainda a tecnologia é mais barata para eles Então você entendeu por que eu achei eles interessantes Não chega assim a ser um Brandenburg Acho que o Brandenburg é um pouco mais forte Até porque é 20% de Infantry Combatability 20% de... Como que é o nome? De moral E aí tem a... Negócio da tradição e tudo mais Eles tem, assim... Bônus equivalentes em quantidade Mas a qualidade deles é muito grande Talvez quando a gente completar, né Formar o Japão Tem ideias ainda melhores Não sei A gente vai descobrir Então vou clicar aqui Parar de enrolar Vamos dar um Proi E... Iron Man é lógico Porque Iron Man é como a gente consegue fazer aí os achievements Dê uma testadinha pra ver como que funciona e tudo mais E até pra ver a... A interface nova Como que está Vou mostrar aqui Cadê? Iron Shimazu Beleza, Start Iron Man Infelizmente eu já fiz o objetivo aí O achievement antigo de virar o Japão, né Virar o Shogun Começando com um clã menor Mas isso aí não é empecilho Bom, começamos aqui, né Primeira coisa que a gente já vê Esse botão esquisito aqui Age of Discovery Então o mundo agora é separado em várias eras Como vocês podem ver Cada era tem suas... Suas peculiaridades, né A gente está no Age of Discovery Onde estão descobrindo as Américas e tudo mais E isso aí traz algumas diferenças Por exemplo, ó Cadê? Permite conflitos religiosos Então, inclusive tinha um negócio aqui Onde é que estava? Eu não lembro onde que estava Mas estava dizendo que, por exemplo A religião influenciava muito na diplomacia E isso vai meio que mudando Conforme o tempo vai passando, né Vai ter a era da reforma A era do absolutismo A era das revoluções Então, ó Develop a nation Para a gente desenvolver a nação Controlar centros de trade Um monte de coisa Com esses objetivos Cada era e tudo mais Né, isso aqui é basicamente Uma descrição do que está acontecendo Então temos esses objetivos aí Descobrir a América Desenvolver a nação e tudo mais E tem uma pontuação aqui Chamada Esplendor Esplendor a gente vai ganhando Naturalmente um por mês E a gente pode gastar Né, olha os objetivos aqui É até aqui, né Mais fácil do que ver ali A gente pode gastar Esplendor, por exemplo Feudal de Jurlau Menos 5 de Unrest A gente pode pegar Vários bônus especiais Por exemplo, aqui ó Mais um combat bônus No terreno da capital Mais um de imposto, produção E manpower Em todas as colônias completas Isso aqui é muito bom Para um colonizador, por exemplo Pode ter mais cavalaria Do que infantaria Talvez para uma horda Isso aqui seja muito importante Improva de Vortex Vortex não custa nada Menos 100% de custo Muito legal também Fazer aí, ó Acho que é um Casas Belly Para transferir um vassalo De um para o outro Durante uma guerra Você declara a guerra na Dinamarca E pede para a Suécia Ficar abaixo de você Eu acho que dá para fazer essas coisas E o que faz sentido, né Porque feudalismo Tem meio que dessas, né O que é isso aqui? Presença em dois continentes Então a gente poderia Fazer essa missão E provavelmente vai ganhar Algum bônus Algum esplendor Alguma coisa assim, né Absolutismo Quanto mais alto tiver Mais benefícios a gente ganha Da eficiência administrativa E disciplina E conflitos religiosos Aqui, ó Falar que cruzadas Podem ser feitas Pelo controlador Do Papa Os católicos Podem ser Excomungados Centros de reforma Podem aparecer E religião Impacta a diplomacia Então isso aqui é um negócio Da era Então, ó galera Muita coisa Também tem algumas coisas aqui Nossa, tem que bananei Algumas coisas específicas De nações Por exemplo Os otomanos Podem ter Esse bônus de siege Os portugueses Podem ter um bônus Para colonizar Ainda mais rápido A Dinamarca Para manter aí A Suécia E a Noruega Mais Bem comportadas Abaixo deles E Veneza Para fazer trade Então, todo mundo aí Tem os negócios genéricos E algumas nações Que fizeram muito sucesso Nessas eras Vão ter Alguns negócios Mas isso não é tudo Que a DLC trouxe, galera Olha só Que maravilha Era O que que era? Buildings Hum Tinha uma mudança de building Mas eu não estou lembrado Onde que era Ah, lembrei Que a gente não pode construir nada agora Mas se eu não me engano Quando você clica, por exemplo Num templo Num workshop Em alguma coisa para construir Você tinha que ficar vendo Os númerozinhos Tipo, ah, vai dar mais 12 Ah, aqui vai dar mais 15 Mais 17 Mais 18 Mais 40 E aí a gente ia ficar procurando Qual que era o melhor Agora não A gente vai poder clicar Porque aqui não vai aparecer Ó, aqui aparece Eu coloquei aqui E tá vendo que apareceu uma listinha E essa listinha vai existir para tudo Por exemplo, se você vai fazer um templo Vai listar todas as suas províncias E você pode até dar um sorte Organizar aqui a ordem deles Pelo que vai dar mais dinheiro Então você não precisa ficar procurando Qual que é o lugar que tem maior taxa Você vai ali Fala, ó Maior taxa Clica, 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 clica Na ordem sim E vai tendo o mesmo O melhor retorno possível De todas as construções Isso aqui Fantástico Não sei nem porque Não existia antes Muito, muito bom Mas não é só isso que a DLC vai trazer Ela vai trazer coisa ainda mais interessante Olha só que delícia esse negócio Então isso aqui é uma automatização Praticamente um macro Da parte diplomática do jogo, galera Então isso aqui, ó Improved Relations Você pode fazer aqui automaticamente Você pode colocar diplomatas Ó, aqui um ou dois Pra automaticamente ficar subindo a relação Com todos os seus Com todos os países que são vizinhos de você Todos que estão encostados na sua fronteira E aí você não precisa ficar olhando Ah, tá 100%? Sai e vai pro próximo 100%? Sai e vai pro próximo Não só isso Você pode fazer isso também Com os seus vassalos Então você também pode deixar Um, dois, três, quatro, cinco diplomatas Automatizados Sempre subindo a relação dos vassalos No máximo possível Também tem, ó Os países muito putos com vocês Também pode deixar automaticamente Um diplomata tentando subir A relação com esses países Aliados também A gente deixa um diplomata ali Sempre subindo a relação com os diplomatas Os países que nos ameaçam Que são muito grandes perto da gente Também Você pode fazer isso Então é muita automatização Pra você não ficar esquecendo, né? Você mandar o diplomata A diplomata ia lá Fazer o negócio E você não via que tava 100% Estava ocupado fazendo outra coisa E nisso passa três anos Que você não usou o diplomata pra nada Com isso aqui Não tem mais esse problema Não satisfeito com isso, ó Por exemplo Oferecer aliança Eu clico aqui E aí vai mostrar todos os países do Japão Que estariam interessados Não só do Japão, né? Todos os países do mundo Que estariam interessados Em fazer uma aliança comigo Mostrando na lista Qual é a relação que a gente tem com eles E no mapa Olha só como facilitou Pedir para apoiar a independência Se alguém, por exemplo, sei lá Ming Ming aceitaria Mas eles não estão dependentes de ninguém Então você poderia encontrar Quem aceitaria pra uma ajuda da independência Formar e se juntar em coalizão contra alguém Também dá pra fazer esse negócio Influências Quem você pode dar garantia Quem você pode avisar Dinastia Quem casaria com você Onde você pode pedir o trono Então você não precisa ficar Ligando um bilhão de mensagens Pra saber aí Quem que tá, onde e tal Não, às vezes você pode vir aqui devagarinho De vez em quando Falar Quero ver se eu posso pedir o trono de alguém Olha, eu posso Aí você vai lá ver Quem que é Aí você vai lá Sei lá A mago Tá com o cara da minha dinastia Então eu vou lá Pego o trono deles Minha, pessoal Acabou, cara É muito simples agora Coisas econômicas Pode mandar, ó Presentes pra vários países Embargos Subsídios Pedir pra dividir o mapa, né Se alguém faria isso aí Transferir trade power Aqui, ó Ações papais Pra quem mexe com o papa Ações do imperador Pra quem tá no sacro império romano E de great power também Pra quem for aí Great power Que não é o nosso caso agora Então, galera Isso aqui Tá muito perfeito Tá muito, muito perfeito Ah, outras coisas Ah, deixa eu ver Será que aparece Como império Vou dar uma olhada Não, não aparece Mas Aqui na Ásia Ming, por exemplo Ele Agora tá agindo Como se fosse um sacro império romano Eles tem a tributária states Aí o Tai Xampa Daiviet Kmer Coreia Não sei o que Não sei o que O que isso significa Significa que eles são Vassalos leves Basicamente Como se fossem Os Entre aspas Vassalos Do sacro império romano Então Se eu atacar Por exemplo A Coreia A Ming vai defender Porque é um estado Tributário De Ming Se eu atacar Sei lá Daiviet Mesma coisa Então eles tem que defender Outra coisa O Ming Pode pedir Para qualquer país Tributário Mandar alguma coisa Para eles Sei lá Dinheiro Pedir Manpower Pedir Dinheiro Não Pedir Monarch Points Administração Essas coisas Assim Você pode Fazer Um monte Tributário E começar A sugar Eles Para se manter Muito legal Essa mecânica Infelizmente Eu não vou poder Mexer Com ela Agora Não sei se o Japão Pode fazer isso Talvez se virar Shogun E falando em Shogun Eu não sei se vocês Lembram Mas existia Uma nação Chamada Japão Dentro do Japão Que ficava ali em Kyoto Agora não tem Agora tem O clã A Shikaga E nesse período Também Como vocês Devem ter visto Nas séries de Shogun 2 Total War A Shikaga A Shikaga Mostra no Shogun 2 Eu não lembro se mostra Mas Eles eram aí O O Shogun Dessa época O Sengoku Jidai Como eles falam A era do País em guerra Então Esse aqui É o clã Que controla Kyoto Se Porventura Por algum motivo Eu conseguir ficar grande O suficiente E desafiar O clã A Shikaga E tomar Kyoto Na partir do momento Que eu tomo Kyoto Eu já viro Shogun Então todo o resto Vira meu vassalo E aí Eu paro De poder declarar guerra Livremente Até porque eu sou Shogun Eu tenho que manter a ordem Não tenho que causar O caos Mas eu posso começar A anexar eles E mandar Eles cometerem sepulcro Por exemplo Existe um casus belli Gratuito Contra todos os Outros clãs do Japão Por causa Dessa era aí De guerra civil Então eu posso Declarar guerra em qualquer um Só que aí O imperador pode falar Não o imperador não O Shogun pode falar Ah não gostei do que você está fazendo Se mata aí A gente se mata E ele ganha aí Vários monarque points Por conta disso Então se eu ficar usando Esse casus belli Pode dar ruim Pode Pode Ah Temos aqui uns naviozinho Gala e tal Beleza Deixa eu juntar Esses caras E Galera Deixa eu dar uma olhada Também Aproveitar Quem que gostaria De fazer uma aliança Comigo Offer Alliance Esse cara Esse clã aqui é grande Olha lá Tá vendo Ele é bem grandão Tem até Quatro territórios Então Confirma Meu aliado Infelizmente Eu não posso fazer Outra aliança Em seguida Será que eu faço Um cavaleiro Cavalo É bom Mas é caro E eu estou Com muito pouco dinheiro Então acho que Eu não vou fazer Cavalo agora Por mais que eu queira Asian Longbow É Vou fazer o Asian Longbow Ali Fazer um Qual que é o Meu limite Três É Carinha no três Aí Talvez faça quatro Mas Tá bem ruim Eu vou querer Declarar guerra Em alguém Com urgência Também vou colocar aqui Revice 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 Ué Pera aí Vamos lá Ito Já tá rivalizado Vamos pegar o amarelinho Kikushi Os mesmos caras Que não gostam da gente E como Beleza Temos aí Rivais Missões Então ó Melhor a prestígio O código bushido Então tem algumas missões aí Com matemática japonesa Também Terá 25% De tradição militar E isso nos daria Mais prestígio E legítima O que é Meio difícil de fazer Ah O que é isso aqui Plantar arroz Plantar arroz Deixar estabilidade Em pelo menos Mais um Isso nos daria Um pouquinho De ducati E cinco de prestígio O que não é ruim Se eu precisar lá Tá vai Vamos fazer esse negócio Logo logo Vou colocar Um negócio Em mais um Eu não vou colocar Nem o advisor Porque com esse dinheiro aí Não tem condições Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Colocar aqui Foco militar Pra gente tentar Pegar tecnologia Acima desse pessoal Instituições A gente já começa Com feudalismo Mas logo logo Vai aparecer mais uma Né Ó Feudalismo já tem No Japão todo Aliás Ming e tal É só os lugares Menos Desenvolvidos Mesmo Assim Que não tem feudalismo No começo Presença em Shimazu Ué Não é cem por cento Por que Fiquisito Não Não cem por cento Tá aqui Tá Renascença Vai aparecer em 1450 Seis anos Não tem nem o que fazer Deixa eu ver se Mostra aqui Alguma forma 1450 Sasuma É É só na Itália Não tem o que fazer Então a gente teria Que esperar Ah Mercadores 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 Não tem muito O que fazer Eu tenho um por cento Do trade power Tem 300 bilhões De clãs Eu posso até Dar coletada No trade Podia chupar Um pouco de Trade power Mas vem lá da América Daqui também Eu tenho os clãs Puxando Então Transfer Não dá Não Nosso trade range É muito curto Teria que chegar Um pouco mais pra cima Aqui Aqui daria pra trazer Daria Não Não é muito bom Vamos tentar trazer De volta Transfer Trade power Mandar um cara aí Não tá fazendo nada Mesmo E eu vou tentar Coletar aqui direto Apesar de não valer A pena normalmente A gente vai ficar Aqui coletando Do trade Melhor que nada 0,48 Tal Certo Vamos começar A passar o tempo E vamos começar A se preparar Então pra atacar Nossos vizinhos Nossos amiguinhos Aí Faltou Eu dar uma olhada Em alguma coisa Tipo Não Deixa eu ver Trade Tal States Uma coisa Se eu lembrar A gente continua Falando disso Daqui a pouco Tá Como é que eu tô De velocidade 4 Opa Rosocal aceitou A Chicago Mandou embora Todos os Ronin Então Menos 500% De Liberty Zire Ninguém vai querer Se levantar contra eles É uma boa jogada Deixa eu aproveitar Nossa diplomacia Rodona Só alguns clãs Estão querendo O Esugi É um clã grande Esses caras aqui Estão vizinhos Vamos pedir aliança Com eles Passa aqui mais um E o Esugi Também Tamo aí Cara Fizemos umas alianças Com alguns clãs Alguém mais Tem interesse Eu acho que eu Talvez não devesse ter Passado tanto tempo Mas tudo bem Não é dissolver Aliança não Que a pouco Eles vão pedir Pra casar E tal Inclusive A gente agora Tem mais visão De certos lugares Deixa eu ver E eu podia Deixar Cadê Não Não disable nada Vamos colocar Missão Protect Trade Nippon Dainippon Certo Quem são Seus aliados Meu filho Vocês são aliados De Yamana 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 lá em cima 4K Soldados Podem vir aqui Encher o saco Mas se a gente tiver Os exércitos aí Combinados Talvez a gente consiga Bater neles 2 de dezembro Aqui ainda tá saindo O exército Vamos ficar aqui Isso Casa aí com os caras Tá indo Calma aí Cometo Puta É sério Que você vai me dar Um negócio desse Acabei de começar Você já me come Estabilidade Isso que eu tinha Uma missão Pra deixar mais um Ai ai Tá Junta aí Mais um cara Quer casar Beleza Vamos subir Vamos além do limite Agent Longbow 4K Como é que tá aqui Zero Tá querendo casar Casar aí então 335 Uma rainha Boa Vamos 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 Alliance Quem que tá querendo Yamana Justamente O cara lá em cima Tá Afim de fazer aliança Aceitou Beleza Esse cara aqui Aliado de quem Esse aliado De Rosekawa Rosekawa e Yamana Estão vizinhos 4K 5K Eles meio que podem ficar Se degladiando Se Eu fizer Isso aqui direito Deixa eu ver Reconquest take Hyuga Poderia fazer Rosekawa viria E eu não consigo Chamar os amigos 4K Verso 5 É aí Você me ferra um pouco Teria que fazer um exército Capaz de bater nos dois Se for fazer uma guerra Contra eles E você Shone viria Só que Shiba Yamana não viria Shiba Shiba viria Eles tem 4K Tekayama 1K Tá Esses caras aqui Estão de boa Aqueles lá Me preocupam Mas eles estão longe Talvez eles não consigam ver E nisso aqui A gente dá um pau neles E GG Acaba a guerra rapidinho Sem Goku Hum Chama a Shone E fala E aí é nossa Vamos bater nesse cara Vamos terminar esse Negócio aqui Esse soldado E a gente vai pra Pupal ali em cima Tá aí A gente pode fazer isso aqui No episódio que vem Esse primeiro episódio Então fica Bem introdutório A aliança vai quebrar A Rosekawa Hum Tem que puxar Talvez o saco dele Aliança Influência Pera aí Relations Improved relations Vamos tentar subir aqui Com esses caras aqui E a mana também Acho que é porque Eles são rivais Talvez eles não tenham gostado Da gente ter Coisado Um com o outro Assim né Ficado aliado Um do outro Mas Quer dizer Dos dois E aí Falar Você é aliado Do meu rival Aí eu falo Foda-se Mas galera Vamos continuar então Essa zoeira No episódio que vem Amanhã Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou